Já estamos aí Melide. Ele tá querendo, querendo, querendo que a gente coma um polvo. Ricardo, com tesouro. Com tesouro. E o cachorro. Ai, tô doendo. Pulperia. Aqui só tem polvo, cara. O que eu faço? Olha, todos. Pulperia, pulperia, pulperia. É, talvez a gente tenha que comer mesmo, né? Para provar os pulpos de Galícia. Na Espanha é tudo assim, que é pra falar assim. Entendeu? É, parece que ali eu tô bombando, parece. Olha, vamos comprar? Ah, é, farmácia. Tá aberta? Não tá aberta. Não tem nada aberto. O que é isso, gente? É a siesta. Tá tudo fechado. Nossa, que cidade grande. É a maior que eu já vi. Não é a maior que o Sábia, porque o Sábia é a maior da Galícia. Olha lá, uma igreja. Uma igreja da Xunta de Galícia. Do Conjunto de San Juan. Aqui tem Wi-Fi. Wi-Fi? Wi-Fi. Na Espanha eles falam Wi-Fi. Então não adianta falar Wi-Fi. É Wi-Fi. Só tem senhores. Cansada. Bora ficar lá com os bissegrinos, que eles são animados. Porque eles estão chegando hoje e estão de água. Que inveja. A gente ainda caminha mais três dias. Dois e meio, na verdade. Bueno. Beijo, tchau. Nos vemos em la próxima paradita. A igreja. De Melide. Que bonita. Que cheiro bom. Hum.